Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva. Neste vídeo estarei abordando o tema Sonhar com celebridade ou sonhar com o seu ídolo. Porém, antes de abordar o tema, gostaria de fazer um convite. Se inscreva neste canal, deixe seu like. Tenha uma dúvida, tenha um sonho, quer me inscrever? Terei lá meu prazer em responder. Pois bem, agora vamos falar sobre o tema Sonhar com celebridade ou com o seu ídolo. Nós podemos interpretar esse sonho em duas maneiras ou podemos ter um sonho nos orientando em dois sentidos. Primeiro, a mensagem pode realmente ser com o seu ídolo ou sobre você com o seu ídolo. E segundo, a mensagem também pode estar lhe alertando sobre o mundo de fantasia que você vive neste momento. Ou seja, no momento em que você sonhar, naquele dia ou poucos anteriores, mas incluindo o dia do sonho junto. Vou falar um pouco sobre a primeira hipótese. Quando o sonho é sobre realmente a celebridade ou o seu ídolo. Então é necessário que tenha lógica naquele sonho que você está sonhando. Se há possibilidade, por exemplo, de você ir num show do seu ídolo e você sonhar com isso, e que realmente o show vai ser naquele lugar que está marcado. Então tem lógica. Existe uma lógica. Existe ali uma orientação sobre o que vai acontecer lá. Porque às vezes está avisando que você vai ter problema neste ambiente. Tudo com lógica. Agora, quando não existe lógica, então o ídolo passa a ser um símbolo. A celebridade passa a ser um símbolo. Então tem outro sentido. A segunda hipótese é quando não existe lógica no sonho que você tem com o seu ídolo. Por exemplo, você sonha que está em uma mansão com o seu ídolo. Mas, na vida real, essa possibilidade, pelo menos naquele momento, não existe. Ou, às vezes, você nem está pensando em se encontrar com o seu ídolo e você sonha que está com ele em uma mansão. Então não existe lógica. Então é apenas o sonho te orientando do que você vive um mundo de fantasias. Você está procurando, neste momento, notoriedade. Você quer, em uma palavra bem vulgar que a gente usa, se aparecer. Um outro exemplo é a pessoa sonhar que está frente a frente com o seu ídolo. Qual o símbolo nessa hora? Quando nós estamos frente a frente, é para ver nós, uma mensagem para nós, sobre aquilo que nós nos transformamos. O ídolo, neste momento, não tem nada. O ídolo, a celebridade que está na sua frente, é apenas um símbolo. É apenas o sonho, utilizando o símbolo de celebridade para mostrar que você, neste momento, perdeu sua identidade. Você está vendo. Você mudou. Você está diferente. Você quer ser uma celebridade. Você não está agindo como você deveria agir. É esta mensagem que, então, o sonho está nos transmitido quando nós, no sonho, estamos frente a frente. Mas eu tenho que dizer assim, sempre o que conta é todo o conteúdo do sonho. Agora eu estou falando quando no sonho, somente você está frente a frente. Não tem nada no início mostrando outra orientação. Então é o sonho mostrando. Você mudou. Você perdeu sua verdadeira identidade. Pois bem, espero que você consiga interpretar seu sonho quando sonhar com celebridade, entendendo se tem lógica no sonho, o que você vive no momento ou não. Para entender que a mensagem é corrida ou se é simplesmente o mundo de fantasia que você vive. E se tiver dúvida, escreva para mim. Se tiver um sonho e quiser que eu te ajude na interpretação, terei enorme prazer em responder. E volto a fazer o convite. Se inscreva neste canal. Ajuda a divulgar este novo método. Obrigado.